Tem gente que não se toca, tem gente que não se liga Faz tudo no Facebook pra poder ganhar curtida Essa vai pras famosinhas, que se acham divas Que se acham divas, que se acham divas Esse é o papo do MC Dom Quer ganhar curtida, quer ganhar curtida Quer ganhar curtida, lança a chota na minha pica Quer ganhar curtida, lança a chota na minha pica Famosinha do Facebook, é disso que tu precisa Quer ganhar curtida, lança a chota na minha pica É o papo do MC Dom, vai pra tu e pra tuas amigas É o papo do MC Dom, vai pra tu e pra tuas amigas Quer ganhar curtida, quer ganhar curtida Quer ganhar curtida, lança a chota na minha pica Quer ganhar curtida, quer ganhar curtida Quer ganhar curtida, lança a chota na minha pica Eu sei cair o GM, então pega essa pica Tem gente que não se toca, tem gente que não se liga Faz tudo no Facebook pra poder ganhar curtida Essa vai faz famosinha, que se acham divas Esse é o papo do MC Dom Quer ganhar curtida, lança a chota na minha pica Quer ganhar curtida, quer ganhar curtida, quer ganhar curtida Lança a jota na minha pica, famosinha do Facebook É disso que tu precisa, quer ganhar curtida, quer ganhar curtida Quer ganhar curtida, lança a jota na minha pica É o papo do MC Tom, vai pra tu e pra tuas amigas É o papo do MC Tom, vai pra tu e pra tuas amigas Quer ganhar curtida, quer ganhar curtida Quer ganhar curtida, lança a jota na minha pica Quer ganhar curtida, quer ganhar curtida Quer ganhar curtida, lança a jota na minha pica Eu sei cair o GM, então pega essa pica Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado